Salve salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar de Barcelona, arbitragem, Laporta foi o ataque, o Chaves estaria aí repensando sua decisão, também saiu que o Barcelona não vai contratar, como assim BC, o Barcelona não vai contratar? Calma, calma, nem tanto ao céu e também nem tanto ao inferno, e também vou falar do De Jong que também se machucou, tá fora da temporada, o Barcelona vai jogar aí o restante de La Liga sem a lourinha do Chan, rapaziada, outra coisa, começar aqui a falar de arbitragem, eu vi muita gente nos comentários lá do pós-jogo do El Clássico, falando que, ah, se no Saka você falou que no Saka não foi pênalti, esse você falou que foi pênalti, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, são lances completamente diferentes, primeiro, o do Lucas Vaz, que é a perna esquerda, e o Kubácio é menino e deixa o pé, e o Lucas Vaz, que ele ainda tem o controle da jogada, no caso do Saka, ele perdeu, é a perna direita, ó, é a perna direita, e ele joga a perna contra o Noé, o Lucas Vaz, que não joga a perna contra o Kubácio, o Kubácio foi menino, o Kubácio nem reclamou, o Laporta, na coletiva dele lá que ele falou, ele falou muito do Vaz e da bola que entrou, ele nem cita o pênalti, o Kubácio sabe que fez merda, sabe que fez cagada, são lances completamente diferentes, olha isso aqui, cara, ele joga a perna praticamente, o problema que o pessoal fica analisando em slow motion, tá aí, ó, ele impede a passagem, falta, dentro da área, é pênalti, são dois lances completamente diferentes, cara, agora, querem reclamar? Aqui eu concordo, esse ângulo aqui, ó, parece que entrou, agora, também tem que ver a questão da paralaxia, porque teve lá um negócio da Ben Sports, que a bola não entrou por um pouquinho, aí, rapaziada, vamos culpar a Liga, por que não tem a tecnologia? Hein? Por que não tem a tecnologia? Você precisa de um ângulo do VAR que realmente mostra, ó, a bola entrou, aqui, ó, você pode ver pela sombra, que não dá pra ter 100%, realmente é um ângulo muito complicado, deixa eu até dar um zoom aqui, se dá pra dar zoom, tá, não, é por esse Twitter aqui, não dá pra dar zoom, não, é um ângulo que, mas não dá pra você ter 100% de certeza que a bola entrou, não, não dá um ângulo, agora, isso aqui realmente é esquisito, eu dou mais razão pro pessoal do Barcelona em reclamar disso aqui, em reclamar porque não tem a tecnologia do que do lance do pênalti, do pênalti o Kubácio foi menino, e cara, de verdade, tirando o pênalti, eu nem achei que ele jogou mal, ah, o Kubácio jogou mal, nem achei que ele jogou mal, o pênalti foi um garoto de 17 anos, vai errar, muito talentoso, zagueiro aí pra 10 anos, mas cara, agora esse aqui, ó, aqui sim, rapaziada, aqui vocês tem motivo pra reclamar, mas não, mesmo assim, não dá pra você ter 100% de certeza que a bola entrou, pra isso, a tecnologia, por que não colocou a tecnologia? Aí eu acho que o pessoal tem razão, entendeu? Aí o Laporta falou, ó, que nós pedimos a federação para nos prover de todas as imagens e áudios, né, do gol do Lamine, se for um gol legal, nós não descartamos pedir por um replay da partida, né? É, nós vamos além, nós vamos além, né? Nós não descartamos nada, falou o Laporta. E cara, o Laporta tá fazendo o papel dele institucional de um presidente do Barcelona, se ele tá se sentindo prejudicado, ele tem que ir atrás mesmo. É o que eu sempre falo, ele tem que se posicionar. Agora, o lance da bola que entrou, não, eu até comentei no pós-jogo, você precisa de uma imagem do VAR que você comprove 100% a bola entrou. Nessa, parece muito que a bola entrou, mas não dá pra... Tem o lance da paralaxia, às vezes, por exemplo, tem lance de impedimento que você tem certeza que tá impedido. Mas por causa da paralaxia, do ângulo de visão, porque aquele ângulo de câmera aqui... Ah, eu perdi o tweet. Ele tá por cima, você precisa do ângulo de lado. Aquele lance da foto tá por cima, você precisa do ângulo de lado. Isso é a paralaxia. É diferente quando você vê de baixo pra cima, de cima pra baixo, por isso que tem que ser uma imagem frontal. Entende? Agora, do pênalti, falar que foi o mesmo lance do saca, vocês estão de zoeira comigo, né, velho? Pelo amor de Deus. Enfim, a temporada do The Young acabou. Os testes confirmaram que ele sofreu um grau 2, uma toção de grau 2. É um pouco mais de um mês mesmo, né? Ele está fora do resto da temporada, mas vai estar pronto para jogar a Eurocopa. Uma pena, né, cara? Uma pena. E, cara, dependendo de como for a janela, talvez foi a última partida de Frank De Jong. Talvez. Existe essa possibilidade, né? Já saiu aí que o futuro dele está no ar, ninguém sabe o que vai acontecer e tudo mais, ó. Ó, o Chaves está aberto agora a cumprir o seu contrato e ficar no Barça na próxima temporada, né? Uma reunião vai acontecer em breve. Aí saiu aqui, ó. Durante os últimos meses, o Chaves percebeu que os jogadores estão com ele, algo que pode levar ele a reconsiderar seu futuro. Em adição, o fato de continuar desenvolvendo os jogadores de Lamazia e retornar ao Camp Nou são outros fatores que podem ter impacto no Chaves, né? Aí também falou que o Chaves espera mais contratações tops, o Bernardo Silva da vida e tudo mais. Mas aqui fala... Aí até vê que a diretoria do Barcelona não consegue dar garantias pro Chaves de contratações. Como eu sempre falo, a parte financeira é delicada. Aqui também falou, ó. Não vai ter, ó, top signs no verão. É impossível. Top signs, tá, gente? Ó. Contratações importantes. Quando fala de contratações importantes, são jogadores muito caros. Bernardo Silva, falou de Luiz Dias. Hoje se especulou até o Isaac do Newcastle. Essas contratações são... Impossible. Impossible. É bom deixar claro isso. Impossible. Agora, pequenas contratações, porque o Barcelona vai vender. Problema. O Dest machucou o joelho. Existe uma teoria que o Dest só volte a jogar final de 2025. Será que o PSV vai querer comprar o Dest ainda? Já foi outro golpe financeiro pro Barcelona. O Dest machucou nove meses fora. A eliminação ali... Talvez você avançar na Champions League geraria um pouco mais de grana. O Barcelona precisa vender. Agora, vai contratar. Tem os agentes livres. Tem ali os custos-benefício. Tem o Sérgio Cardona da Vida. Tem o Alexey Garcia que pode ser baratinho. Tem opções aí boas e baratas. Talvez o Barcelona pegue o Match Wife do Feyenoord. Barato. Agora, grandes contratações, realmente eu acho difícil, rapaziada. Ou, ou, se o Barcelona fizer uma grande venda. Fizer uma grande venda. Alguém vai ser vendido, rapaziada. Isso eu já falei pra vocês. Alguém vai ser vendido. Eu não sei quem. Se Araújo, se Pedro, se Gavi, se Lamal, se De Jong, se Koundé, se Rafinha. Alguém vai ser rifado. Isso é fato. Alguém vai ser rifado. Quem será o rifado? Quem você rifaria? O lado bom é que muitos jogadores desses que podem ser rifados e estão no Barcelona se valorizaram. Koundé valorizou, Araújo valorizou, Rafinha valorizou. Tem muita gente aí se valorizando. Pelo menos um ótimo preço de mercado. O Barcelona pode mirar com certas vendas. Pelo menos é essa a boa notícia. Em relação ao Chave. Cara, se o elenco, ó. Se o elenco tá com ele. Se ele acha que dá pra... Se a mídia de Barcelona pegar um pouco mais leve, né, rapaziada? Vamos lembrar que muito dessa decisão do Chave de sair foi que ele encheu o saco da mídia. Até ele falou, né? Agora que eu estou ganhando, vocês aí estão pegando mais leve comigo. Ele falou isso. Ah, agora a situação tá boa. Depois de ontem, eu não vi ninguém criticando o Chave na mídia de Barcelona. Ou seja, existe aí um fundo de verdade. Entendeu? Eu não vi ninguém criticando ele. E ele sabe desenvolver jogador. Ele pratica um futebol que é o mais próximo da veia barcelonista, né? Da veia catalã. Só que treinador é resultado e ambiente também, né? Ele falou que o time precisava de uma nova dinâmica. Agora, talvez, os jogadores mais do lado dele. Ele com mais suporte. Eu acho que precisa contratar a volta do Chave. Acho que a volta do Chave vai ser muito importante pra ele. Talvez ali um cara mais físico. Um Pedri mais saudável. Um Iamar. Um Lewandowski. A ascensão do Vitor Roque. Mas o Barcelona precisa se reforçar. Precisa de umas duas, três boas contratações pra aumentar o nível. Nem acho que da linha defensiva, não. Porque se você, ó, com o De Araújo, com o Bassi, o lateral esquerdo vai ser o Cancelo. O Cancelo tá sendo macetado. E, gente, eu não sei por que o pessoal tá tão surpreso com o Cancelo. Sempre foi isso, rapaziada. Sempre foi isso. Mas, cara, existe uma opção muito melhor que o Chave? O Flick é muito melhor que o Chave? Eu não acho que é. Então, cara, manter o Chave, pra mim, eu acho que é até um certo a se fazer.